Caem várias flores no meu jardim Algumas delas até bem bonitas Mas existe uma especial que eu quero só para mim Essa flor não me deixa conquistar Ela é um segredo fundo do mar É engraçado como a vida nos prega perdidas Quanto mais fortes pensamos que somos Quem usei as maquilhas No problem, no preocupações Eu tento viver minha vida Mas cruzei-me com um girassol Coloco no coração Um peito sensível Caem várias flores no meu jardim No meio Algumas delas até bem bonitas Mas existe uma especial Que eu quero só para mim Essa flor não me deixa conquistar Ela é um segredo fundo do mar 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 Confesso que não estava prevenido Prevenido Amar alguém e não ser correspondido Oh, não, 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 não Nem sequer tive a chance de demonstrar Que o meu povo te chama verdadeira Por mais que eu tente e eu tento demonstrar Ela pode Deixa-me não acreditar Deixa-me não acreditar Que o meu povo está com os braços de mim Dá-me deixa-me não acreditar Acreditar Dá-me deixa-me não acreditar Eu não gostava que gostasses de mim 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 Algumas delas até bem bonitas Mas existe uma especial Que eu quero só para mim Essa flor não me deixa conquistar Ela é um segredo fundo do mar Essa flor não me deixa conquistar Ela é um segredo fundo do mar Essa flor não me deixa conquistar Ela é um segredo fundo do mar Um segredo fundo do mar Ela é um segredo fundo do mar Ela é um segredo fundo do mar